Música Aê, saiu o trailer de Vingadores, que loucura E sujeira da Marvel, porque colocou no dia da DC na Comic Con Então é muito mais importante a gente ver o trailer de Vingadores, que todo mundo queria ver Todo mundo queria saber alguma coisa E agora a gente sabe que o Scott Lang saiu aí do universo quântico A gente sabe que o Tony Stark tá limpando a memória ali do capacete dele Pra ter um Jarvis, pra ter alguma coisa, pra ter uma inteligência Eu não sei, é muita euforia estar nesse lugar com um montão de nerd E receber essa notícia, todo mundo tava esperando Esperávamos pro painel da Marvel Mas não rolou, rolou antes, rolou pra galera, rolou pro mundo inteiro Emocionante, é um momento único na vida de um nerd Então, eu gostei bastante, porque a gente já teve algumas revelações Mesmo que poucas, né, Arqueiros tá de volta Mas, ao mesmo tempo, não fala muito, né É um trailer que é mais um teaser, na minha opinião Acho que a gente ainda vai, talvez, descobrir mais num segundo trailer ou nem isso Porque a Marvel tá fazendo muito mistério, que é pra gente ficar com o hype lá em cima Eu achei que foi o trailer certo da forma certa Eles trocaram aquela coisa meio bombástica de colocar ação e batalhas Que é um troço muito intimista Que é o clima que a gente ficou com o filme do Guerra Infinita Não mostra muita coisa, não mostra nada do plot do filme Mostra um fiapinho de esperança Então, eu acho que foi o modo certo de começar essa campanha Até porque, vamos combinar, né Precisava fazer qualquer campanha Começava Galera, olha o que foi essa Comic Con hoje Vou te falar esse painel da Warner Levou a galera ao delírio Foi a exibição Foi o painel, né, na verdade Foi mais uma exibição só de Aquaman Que a gente pode agora assistir em primeiríssima mão Eu vou te falar que o filme é incrível Que suam maravilhoso E pelo amor de Deus, o que é Jason Momoa, meu povo? Só esse peixão aí já vale as duas horas de filme Mas olha, depois do filme tiveram várias surpresas Muito legais Com o direito a Jason Momoa aparecer no telão pra galera E também Zachary Levi apareceu de surpresa Vou mostrar isso agora pra vocês Os trechinhos do que foi esse dia da Warner aqui nessa Comic Con Segura isso aí, porque você vai morrer Vamos lá, todo mundo, vamos para o cinema Guys, thank you É um pacote de fanservice É tudo o que a gente esperava e muito mais Fotografia maravilhosa, música maravilhosa Aquaman maravilhoso, mirror maravilhosa Tá tudo incrível James Wan fez uma preciosidade com Aquaman Gente, sério, prepare-se Dia 13 no cinema Vai ser o melhor filme de herói da DC Que você já viu na vida Sério, você vai se emocionar O estante da Disney é aquele estante perfeito Pra você garantir todas as fotos Que você vai querer emoldurar e pinturar na tua casa toda Porque tá interessante Eu gosto que eles finalmente se preocuparam muito bem com a iluminação Então você garante fotos com uma boa iluminação Tem o painel de Toy Story 4 Aladdin Vidro que vem aí também E cara, Capitã Marvel Capitã Marvel tem o traste dela ali pra você tirar foto E mano, trouxe ela na Blockbuster É perfeito, é perfeito Muita coisa Cara, o estante de Star Wars aqui na CCXP É sempre um dos pontos mais fortes do evento Eu sei que eu sou suspeito pra falar do Conselho Jedi Mas o Star Wars tá muito bonito O painel que tá aqui dentro do estante é incrível Vale a pena pegar uma filinha pra ver É um trabalho muito bonito E é claro, a gente fica esperando as novidades O que vai sair Tá muito recente ainda pro próximo filme Mas a Disney tá sempre dando umas pistas pra gente Então venha conferir aí o estante da Disney de Star Wars